Um homem foi preso hoje de manhã acusado de estuprar as duas enteadas de 7 e 10 anos. A mãe das meninas denunciou o crime à polícia. Júlio da Silva Conceição, de 27 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira. A polícia chegou até ele através de uma denúncia anônima. Ele estava na casa da mãe em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Júlio é acusado pela mulher com quem era casado há 6 anos de ter estuprado as duas enteadas de 7 e 10 anos. De acordo com a polícia, Júlio cometeu os estupros durante os meses de novembro e dezembro de 2012. Depois que a esposa deu queixa do crime, ele teria vendido a moto e se escondido em Barra de Pojuca. Segundo o delegado, os irmãos dele também são envolvidos neste tipo de crime. Ele tem um irmão preso há 14 anos pelo crime de estupro. Tem um outro irmão que já foi preso também e já saiu da cadeia em razão desse mesmo delito. Então a gente vê aí um histórico familiar de crimes de natureza sexual. No fim da tarde, Júlio da Silva precisou ser transferido para a cadeia pública de Mata Escura. Segundo a polícia civil, ele estava sendo ameaçado de morte por outros presos. Agora a gente fala de um assunto bem mais leve. Hoje é um dia especial para uma família que mora no bairro de São Caetano, em Salvador. Uma idosa está completando 106 anos, com muita disposição e alegria. O repórter Diego Barros foi até a casa da aniversariante e conversou com ela. A dona Rosenda mora aqui, ó. Bom de casa. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Você é? Érica. Érica, você é o que de dona Rosenda? Eu sou bisneta, porque sou sonora da filha dela. Cadê ela? Era o bisneta. Ela está sentadinha. Ah, estou vendo. Eu vou lá conversar com ela. Chegando perto, vem cá. A senhora deve ser a filha. Terezinha. Terezinha de Anjos Lima, filha de Rosenda. E você? Bisneto, o Antônio Eirik. Pronto, deixa eu sentar aqui do lado. Bom dia, tudo bom com a senhora? Como é que a senhora está? Está legal. Ela gosta de dançar. Já me disseram que ela gostava de dançar. Aí, ó. Dança mais. 106 anos, uma vitalidade é vaidosa, viu? Oi? 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 Que alegria gostosa. É vaidosa para aqui. Tem anel, tem um colar aqui, tem brinco. Está toda bonita. Como é? Ela voltava do ponto do ônibus para botar o brinco. Se esquecer, se voltava. Se voltava. Engraçado, tem umas fotos aqui que a gente estava vendo. Veja aí também. Ela acompanhou todo mundo, né? A história de todo mundo. Foi pegar neto na maternidade, foi pegar bisneto. Ia levar a mulher para Paris e ia buscar. Qual foi o ano que a senhora nasceu? É uma menina que eu gosto de mim. Sim. 907. 1907, ou seja, hoje 106 anos. Graças a Deus, né? Foi 907? Foi. 1907? Sim. Com certeza? Com certeza. Muito emocionante, né? Ter minha mãe até essa data. Parabéns para você, essa data querida. Parabéns para a nossa dona Rosenda. Agora a gente fala de turismo. A Península de Maraú é um dos locais mais visitados do sul da Bahia. Famosa pelas piscinas naturais, a praia é considerada uma das mais bonitas do Brasil. O cenário remete ao paraíso. Mar azul claro, areia dourada, uma fileira de coqueiros a perder de vista. Aqui é possível fazer um mergulho e admirar bem de perto a recifes, corais e peixes de todas as cores. Muita riqueza, tanto de coral quanto de peixe aí, é bem bacana, é bem preservado, dá para ver bastante coisa. Se por terra esta península já é encantadora, o fundo do mar maravilhoso, sobrevoar por este litoral é de tirar o fôlego. A partir de agora você vai conhecer a costa do Vendê do Alto. Essa é a Bahia que a gente gosta. Vamos nessa! Daqui é possível observar a transparência das águas, belíssimas praias, além de dezenas de ilhas e quilômetros de mata atlântica totalmente preservados. A costa do Vendê, de fato, é uma das regiões mais belas da Bahia. Não é à toa que este lugar é conhecido como a Polinésia Baiana. Um lugar mágico, um espaço ímpar. E vale a pena. E se você quiser conhecer mais sobre a Península de Maraú, esse paraíso no sul do estado, não perca o programa Bahia que a gente gosta, domingo, às 9 horas da manhã, com a apresentadora Ana Paula Farias. O Bahia Record termina aqui. Uma ótima noite pra você, bom fim de semana. Até segunda-feira. Eu conheci o paraíso nas águas do Tremembé E lá tem tudo o que eu preciso.